Fala aí galera de buenas, tutorialzinho hoje do PixArt novamente, vou ensinar um efeito bacaninha para vocês que é de fazer o Kamehameha do Dragon Ball, utilizando-se apenas o PixArt, ferramentas bem simples, edição bem rápida, vou fazer um vídeo bem explicativo, passo a passo, sem cortes e sem pressa, beleza? Então vamos lá, vocês vão pegar a foto que vocês querem trabalhar, no caso eu tirei essa foto aqui hoje de madrugada, que eu estava mexendo, acabei meio que descobrindo que ficou legal, não cheguei a ver tutorial em lugar nenhum sobre isso, então se você tem um método, uma maneira que fica mais bacana, mais legal, diz aí nos comentários para que eu possa ver e poder trazer aí no canal para todo mundo também, certo? Então vai da criatividade de vocês também, certo? No caso eu tirei a foto com as mãos assim, desse jeito, para dar a entender que eu estou concentrando bastante a energia. Antes de começar você vai no Google e procura por imagens e escreve na pesquisa bola de energia, você pode colocar a cor que você desejar, no meu caso eu coloquei azul, mas você pode misturar cores também, vai da sua criatividade. Feito isso você vai adicionar foto, eu vou adicionar primeiro essa esfera mais concentrada, ela é mais brilhante e eu vou ter que apagar esse fundo preto dela, certo? Como ela é um objeto perfeitamente redondo, eu vou em forma, escolher o círculo, né? Vou escolher o círculo e vou deixar aqui mais ou menos, certo? E vou dar um concluído, beleza? Vou pegar a borracha e vou apagar esses cantos brancos aqui, certo? Não tem problema se você acabar apagando um pouquinho do seu desenho, tá? Não vai dar diferença agora, né? Vai só no final que vai dar um pouco de diferença. Então, o resultado final não atrapalha em nada, tá? Bom, caso eu esteja saindo alguma música aqui no fundo, é o meu vizinho, tá? Eu moro em prédio, só porque eu tô gravando o vídeo ele resolveu escutar essas porcaria que ele escuta, que é funk, tá? Eu não gosto de funk, quem quiser saber eu não gosto de funk. Beleza, vamos apagando aqui. Beleza, beleza, beleza. Certo. Deixa eu apagar um pouquinho mais aqui nessas bordas. Certo. Conclui, tira o zoom da imagem de fundo. Pra você ver o que você tá fazendo. Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Que eu acho que vai ficar bacana. E vou deixar bem no centro aqui, certo? Agora eu vou aqui em opacidade, aqui na primeira opção. Vou tirar a opacidade, né? Vou deixar mais ou menos em 50%. Certo. E vou mesclar a minha imagem com o clarear, tá? Tem a sobreposição e esse adicionário. Eu não sei pra que que serve. Mas eu vou deixar em clarear. E... Mexer um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que eu vou deixar. 50% eu acho que tá bom, né? Vou deixar em 50%. Vou deixar aqui, ó. Isso, 50%. Porque ali eu... Eu vou deixar em 40% que eu tenho uma ideia mais bacana, certo? 40%. E... Deixa eu ver se o tamanho realmente tá bom. É, o tamanho é isso mesmo, beleza? Você pode dar uma aplicar. Agora você vai adicionar outra imagem por cima, tá? Você pega quantas imagens por cima você quiser pôr. Eu vou trabalhar com 4. Eu vou colocar essa aqui agora. Adicionar. E vou fazer a mesma coisa. Forma, círculo. E vou recortar o círculo perfeito. Mais próximo do meu brilho. Certo? Beleza, agora eu vou ter que apagar as bordas, né? Vou aumentar pra eu poder ver o que eu tô fazendo melhor. E vou apagar essas bordinhas brancas aqui. Vou aumentar a dureza da borracha pra eu passar menos, né? Pra ela apagar com mais força. E... Tomando cuidado pra não apagar tanto o meu desenho. Certo? Caso eu não consiga apagar 100%, fique com medo de estragar seu desenho, deixe alguma pontinha branca, também não tem problema, tá? É... Não vai atrapalhar, não vai interferir. Beleza. E... Opa, vamos quase perfeito. Bom, galera, não está perfeito. Mas está dentro do ok. Beleza? Então, eu vou concluir e vou... Por pra cima, tirar o zoom. Pra eu ver o que eu tô fazendo. Vou na primeira opção de opacidade, pra saber onde que tá. Vou colocar a opacidade dela de 50%, porque ela é o centro, né? O núcleo. E como se trata de uma esfera de luz, ela tem que ser maior do que a minha esfera, ou quase maior do que a minha principal, né? Vou aumentar um pouquinho a mais. Eu acho que aqui ficou bacana. E vou... Procurar o efeito dela, né? Tela, multiplicar, escurecer, clarear, sobrepor. E esse, a DIC, né? Que seria adicionar, no caso. Eu acho que é. É... Eu vou deixar ela como clarear. E vou pegar a borracha novamente. Vou dar um zoom na minha imagem. Vou tirar um pouco da dureza da borracha. Do tamanho dela e da dureza. Deixar ela aqui... Sem dureza nenhuma. E vou apagar aqui em cima do meu dedo. Porque a luz, ela não vai atravessar a minha mão, né? Eu não sou... Eu não sou um fantasma, né? Minha mão tem que aparecer. Beleza? Pra dar um efeito mais realista. Tá? Eu não vou cobrir a minha mão, né? Senão vai ficar uma coisa muito na cara, né? Senão a esfera de energia vai ficar na frente da foto. Eu quero que ela dê a impressão... De que ela tá... Junto ao meu corpo. Que a minha mão tá atrás dela, né? Que ela realmente, na verdade, tá no meio da minha mão, né? Não que... Eu coloquei uma bola ali no meio da foto. Beleza? Então vamos lá. Dar uma apagada ali de leves. Certo? Na mão de baixo também, né? Você tem duas mãos, não se esqueça. A não ser que você tenha feito com uma mão só, né? Então... Até aqui a luz cobre mesmo. Aqui a luz já não pega. Não tem como a luz pegar aqui. A não ser que eu fosse o Gasparzinho. Certo? Aqui não parece que tá tão legal, mas na hora que a gente confirmar você vai ver que da hora que vai ficar. Na hora que eu der o ok ali. Certo? Aqui a luz não vai pegar mesmo, nunca. Vou tornar bem meu dedo. Beleza? E na hora de confirmar que a mágica acontece. Olha que legal que vai acontecer, ó. Olha que bacana, meu. Louco, né? Eu sei que já veio um monte de ideia na cabeça de vocês aí. E... Vou dar um ok. Certo? Agora eu vou aqui adicionar outra foto. E vou adicionar... Essa aqui. Mesma história, mesmo papo. Vamos lá em formas, vamos lá em círculo. Vamos deixar recortado aqui, já tá bom. Deixa eu ver se tem alguma opção melhor aqui. Tamanho. Olha, dá pra tirar a borda aqui, bom. Beleza? Olha que chuchu. Mas mesmo assim, eu ainda vou vir na borracha. E vou apagar... Essas partes pretas. Vou tentar deixá-las o mais claras possível. Vai dando uns tapinhas, né? Na borracha. Beleza. Joia. Aqui tá muito escuro. Aqui também tá escuro. Ô, Cacilda. É pra ficar, né? É pra voltar. Tá, beleza. Ficou furadinho parecendo um queijo, mas não tem problema. Agora é só apagar aqui as bordas. Certo? Beleza? Maravilha. Dá um concluído. Vem aqui, tira o zoom da imagem de trás. E aqui seria como se fosse o meu vórtex, né? Eu vou chamar de vórtex. Que seria aquele campo magnético, né? Campo elétrico, desculpa. Ao redor da esfera. E vou deixar ele maior um pouco. Pra dar a impressão que é um poder bem... Bem, bem grande, né? E vou pôr ele mais ou menos aqui. Vou aumentar bastante. Pra ficar bem convincente. Tá? Beleza? Borrachinha lá. O esquema da borrachinha. Vai fazer a mesma coisa. Vai tirar a dureza no zero. Tamanho você vai regular de acordo aí com o tamanho da sua imagem, do seu dedo. Deixa eu ver esse tamanho. Esse tamanho tá bom. Você vai dar leves... Leves pinceladas. Pra não tirar muito também do de baixo. Do efeito de baixo. Tá? Leves pinceladas aqui na sua mão. Ou na parte do corpo que você resolveu deixar a esfera de energia, né? E... Vamos lá. Aqui em cima eu posso tirar bastante. Beleza? Vamos trabalhando sem pressa. A vida é curta pra gente ter pressa. Beleza? Vamos embaixo aqui também tirar, né? Aí você pode tirar um pouco menos do que o primeiro. Você não precisa tirar tanto. Porque aí já fica mais convincente. Tá? Beleza? Dá um ok. Confirmado. É... Agora eu vou escolher aqui como que eu vou mesclar. Eu vou mesclar tela, multiplicar, escurecer, clarear, sobrepor. Eu vou sobrepor, tá? Pra dar a impressão que a luz está realmente em mim. Pra fazer parte da minha imagem, da minha foto. Vou dar um ok, ó. Como ficou bacana. E agora eu vou adicionar uma nova foto. E vou experimentar colocar um efeito laranja, né? Com essas... Essas pirais, né? Novamente em forma de círculo. Vamos tirar aqui. Agora que a gente já prendeu, vamos deixar no zero. Bom, eu vou precisar de ver o que eu tô fazendo, né? Burro. Beleza. E agora sim, eu ponho no zero. Beleza, beleza. Esqueminha da borracha. Tirar um pouco da dureza da borracha. Opa. E agora eu vou... Deixa eu ver se a borracha já tá sem a dureza. Isso. E agora eu vou apagar o máximo do fundo preto que eu conseguir apagar. Eu não vou caprichar tanto aqui pra não prolongar esse vídeo, tá? Mas aí com vocês, vocês façam isso, tá? Se a imagem de vocês for clara e o fundo for preto, vocês tentam tirar o máximo do fundo preto que vocês conseguirem, tá? Não se preocupem se fica perfeito, porque não vai ficar perfeito. A não ser que você tenha uma caneta própria pra fazer isso. E perca muito tempo dedicando pra fazer isso, né? Como eu não tenho a caneta, eu tô usando o dedo e também eu não tenho paciência. Porque, sei lá, não é tão interessante pra mim isso. Beleza, vamos lá, ok? Tira o zoom. Pra você ver o que você tá fazendo, claro, né? Vamos em opacidade. Vamos deixar uma opacidade aí, mais ou menos. Como ainda tem muito fundo preto, eu não vou deixar tão opaco. Eu vou deixar em 30%. E aqui, em mesclar, eu vou... Acho que eu vou sobrepor também. E vou aumentar bem o tamanho. Certo? Aqui eu não preciso recortar da minha mão, não. Vou deixar em cima pra dar um efeito um pouco mais natural. Vamos ver os outros efeitos agora. Multiplicar ficou mais bacana, hein, galera? Beleza? Vou deixar no efeito multiplicar. Vou dar um ok. E tá feita aí a nossa imagem. Agora eu vou... Escolher um filtro aqui, né? Caso você queira, né? É opcional, querer ou não querer. Se você quiser, beleza. Vamos ver algum que fica bacana. No caso, quando eu fiz... Eu salvei sem filtro. Se você quiser um backup dessa imagem, você salva ela uma vez sem filtro. E uma outra você põe filtro. Porque se você acabar não gostando do resultado e salvar... Você tem como reverter, né? Bom, eu vou deixar sem nenhum. E vou salvar a imagem crua. Certo? Porque aí eu escolho mais pra frente como que eu quero deixar. Beleza? Então vamos lá. Setinha pra frente. Salva a minha galeria. E... Finalizado. Certo? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Acabei deixando... Acabei desligando a internet. Tá no modo avião. Mas o meu Instagram é esse, ó. Underline Rafael Moreno Underline. E me sigam lá. Se gostou, deixa o seu like. Canal pequeno, né? Então, 30 likes aí. Vamos tentar bater. E se quiserem que eu prossiga, né? Que eu continue aí com esse vídeo, né? Com essa saga, digamos assim. Comenta, né? Se tiver alguma ideia pra eu fazer... Deixa aí a sugestão que eu vou atrás, tento aprender e trago pra vocês. Beleza? Compartilha aí com seu amigo, né? A que eu já tinha feito, ó. Fiz ontem. Não ficou tão bom quanto esse. Tô pensando até em apagar essa. E postar... Essa nova, certo? Isso aqui eu fiz... Coloquei o filtro do Instagram mesmo, tá? Salvei cru e coloquei o filtro no Instagram. Então, beleza? É isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. E... Fui!